Você beneficiário do Bolsa Família, deseja pagar o INSS, contribuir com o INSS e está com medo do seu Bolsa Família ser cortado? Você já ficou pensando isso? Outra coisa também, você quer abrir um microempreendedor individual, você quer se tornar um MEI. Você vai perder o seu Bolsa Família? E outra coisa também, se você começar a trabalhar de carteira assinada, ou então algum familiar seu começar a trabalhar de carteira assinada, ou até mesmo por meio de um contrato, será que você vai perder o seu Bolsa Família? Neste vídeo nós vamos responder essas três perguntas. Se você beneficiário do Bolsa Família, contribuir com o INSS, criar um microempreendedor individual, ou até mesmo conseguir um trabalho, será que você vai perder o seu Bolsa Família? Vamos explicar todos os detalhes deste vídeo. Eu só peço com enorme carinho que vocês assistam até o final para vocês ficarem por dentro de tudo. Se você é novo ou nova, se inscreve agora em nosso canal, ativa o sininho de notificações e compartilha com todo mundo essa informação que é de extrema importância. Esse aqui é o nosso Instagram, vim fazer parte da nossa família também e que Deus nos abençoe e vamos para o que interessa. Prestem muita atenção. Vocês beneficiários do Bolsa Família têm várias dúvidas e dentre essas dúvidas, tem três que eu separei aqui, que são as que vocês me perguntam mais. Jefferson, eu queria entender o seguinte, eu recebo o Bolsa Família, eu posso contribuir com o INSS? Se eu contribuir, eu vou perder o meu Bolsa Família? Sim ou não? Vou responder para vocês. Outra dúvida tremenda que vocês têm. Jefferson, eu queria saber se eu posso abrir um microempreendedor individual. Eu quero empreender, eu quero abrir o meu próprio negócio. Será que assim que eu abrir um microempreendedor individual, me tornar MEI, como muitas pessoas chamam, eu vou perder o meu Bolsa Família? Vamos responder para vocês também. E a maior dúvida que vocês têm. Jefferson, eu queria saber se eu consegui um trabalho de carteira assinada ou um contrato ou se um familiar meu, que mora na mesma casa que eu, consegui um trabalho de carteira assinada ou um contrato, nós vamos perder o Bolsa Família? E aí, qual a sua opinião sobre isso? Pois é, nós vamos falar para vocês agora. E eu só peço que vocês assistam até o final para que vocês fiquem antenados de tudo, beleza? Então presta atenção aí na tela, vejam só. Pois bem, primeiramente vamos começar com essa informação. Quem recebe o Bolsa Família pode contribuir com o INSS? Pode ir ali pagar a sua aposentadoria? Sim, você pode contribuir sim, que você não vai perder o seu Bolsa Família de jeito nenhum. Pode ficar tranquilo. Você só vai perder o seu Bolsa Família quando você se aposentar. Entenderam aí? Mas calma aí que nós vamos falar sobre isso. Vamos lá. Você pode pagar, contribuir com o INSS? Sim. Quem recebe o Bolsa Família pode contribuir para o INSS sem nenhum problema. E vejam só o que eu coloquei aí abaixo. Todas as pessoas do Bolsa Família também possuem o direito de um dia se aposentar. Caso a pessoa não tenha atividade remunerada, uma boa alternativa pode ser a contribuição facultativa. De acordo com o artigo 11, capta e lá do decreto 3048 de 1999, o segurado facultativo é a pessoa maior de 16 anos que, mesmo não estando enquadrada em nenhuma situação que a lei considera como segurado obrigatório, decide contribuir por vontade própria com o INSS. Portanto, existe a possibilidade de quem recebe o Bolsa Família contribuir sim com o INSS na modalidade facultativa de baixa renda, certo? Então, você que deseja ali contribuir com o INSS para quando chegar aquele período de contribuição, quando chegar a sua idade, você se aposentar com o seu dinheirinho aí tranquilíssimo, certo? Então, o que você deve fazer? Você deve entrar em contato com o INSS ou por meio do meu INSS ou indo até a agência e falar que quer contribuir com o INSS de forma facultativa de baixa renda, que você vai começar a pagar, vai continuar recebendo o seu Bolsa Família sem nenhum problema e quando chegar o período de tempo de contribuição e de idade, você se aposentar e ficar aí tranquilíssimo, beleza? Entendido aí então? Então, esse é o primeiro ponto. Quem recebe o Bolsa Família pode sim contribuir com o INSS, beleza? Agora vejam esse próximo slide aí. Quem recebe o Bolsa Família pode abrir um MEI, ou seja, pode se tornar um microempreendedor individual e não perder o Bolsa Família? Sim, porém tem que se atentar em alguns fatores. Pois é, você pode abrir o seu MEI sem nenhum problema, você não vai ser cortado do seu Bolsa Família, a não ser que aconteça algo que nós vamos verificar agora aqui abaixo. Vamos lá. Primeiro, o principal requisito para que uma família receba o Bolsa Família é de que esteja dentro da faixa de pobreza e extrema pobreza, não podendo ultrapassar a renda mensal familiar por pessoa de R$218,00. Ou seja, para você entrar no Bolsa Família, você precisa ter a renda abaixo de R$218,00. Entendido? Jefferson, mas eu já estou no Bolsa Família. Eu posso abrir um microempreendedor individual? Sim, pode abrir. Agora, presta atenção nesse segundo exemplo lá embaixo. Em seu conteúdo, a lei do Bolsa Família não proíbe que um beneficiário se torne microempreendedor individual. Porém, estabelece regras caso a situação aconteça e aumente a renda familiar por pessoa. Ou seja, se a sua renda ultrapassar R$218,00, você entra na regra de proteção. Beleza? Então, você está dentro do Bolsa Família, abriu um microempreendedor individual, começou a empreender. E se a sua renda ultrapassar R$218,00, você continua tranquilíssimo lá no Bolsa Família, porém, na regra de proteção, recebendo a metade do Bolsa Família. Entendeu aí? Tranquilo nesse quesito? Agora, vamos lá. Se você receber mais que meio salário mínimo, que hoje é R$660,00, aí sim você será excluído do Bolsa Família. Então, presta atenção agora. Você pode abrir um microempreendedor individual sem nenhum problema. Porém, se a sua renda, quando você abrir um microempreendedor individual, começou ali a empreender, começou a entrar dinheiro para você, e a sua renda, ela ultrapassou meio salário mínimo, renda per capita, tá, pessoal? Se ela ultrapassou meio salário mínimo, passou de R$660,00, aí sim você vai ser excluído do Bolsa Família. Entendeu aí? Beleza nesse quesito? Pois bem, você pode abrir um microempreendedor individual sem nenhum problema, porém, tem que se atentar ao aumento dos seus ganhos. Se ultrapassar R$660,00, você perderá o seu Bolsa Família. Se ficar abaixo de R$660,00, você continua recebendo o seu Bolsa Família tranquilíssimo aí. Lembrando, se passar de R$218,00, recebe a metade. Se ficar abaixo de R$218,00, renda per capita, recebe o valor completo do Bolsa Família, certo? Agora, olhem esse próximo slide aí na tela. Presta atenção. Quem recebe Bolsa Família pode trabalhar de carteira assinada? Essa é a grande dúvida de vocês, não é? Sim, pode sim, se estiver dentro das regras estabelecidas também. Então, vamos lá. Você recebe Bolsa Família. Quer trabalhar de carteira assinada? Pode trabalhar, que vai continuar recebendo o Bolsa Família, se continuar dentro dessas regras que eu vou falar para vocês agora. Vamos lá. Para ingressar no programa, é preciso que a renda mensal per capita por pessoa fique até R$218,00. Se a renda mensal por pessoa da família estiver neste critério, a família pode entrar no programa. Então, presta atenção. Várias pessoas confundem essa parte. Vamos lá. Várias pessoas dizem, Jefferson, eu estou trabalhando e queria entrar no Bolsa Família. Mas quando cheguei lá no CRAS, a mulher disse que eu não podia participar do Bolsa Família porque eu estou trabalhando. Sim, se você está trabalhando, você não vai conseguir entrar no Bolsa Família, certo? Porque a sua renda fica maior do que R$218,00. E para entrar no Bolsa Família, a renda deve estar abaixo de R$218,00 ou igual, certo? Agora, se você já está no Bolsa Família, você pode sim conseguir um emprego sem nenhum problema. Sem nenhum problema. E se a sua renda ultrapassar os R$218,00, você fica na regra de proteção. Porém, se você conseguir um emprego, vou dar um exemplo aqui. Você mora sozinho, recebe o Bolsa Família. Você é unipessoal, recebe o Bolsa Família. Começou a trabalhar, ganhando R$1.320,00. A sua renda, ela aumenta. Porém, quando você vai ver a sua renda no Bolsa Família, a sua renda per capita, que era abaixo de R$218,00 ou até R$218,00, ela aumentou para R$1.320,00, porque você mora sozinho. Então, a sua renda per capita foi para R$1.320,00, o valor do salário mínimo. Automaticamente, você será excluído do Bolsa Família. Entendeu aí? Porém, se você recebe o Bolsa Família, começou a trabalhar de carteira assinada, e existem outras pessoas na sua casa, e a sua renda per capita ficou abaixo de R$660,00, você vai receber a metade do Bolsa Família durante um período de dois anos. E se, porventura, na sua casa tem 10 pessoas, vamos dizer assim, 10 pessoas, e uma dessas pessoas começou a trabalhar de carteira assinada, até mesmo você, você continua no Bolsa Família. Por quê? R$1.320,00 dividido por 10, dá R$132,00. Entendeu? Então, a renda per capita dessa família seria R$132,00. Você estaria dentro das regras do Bolsa Família e receberia o valor completo. Entendeu aí, meu amigo e minha amiga? Veja esse segundo parágrafo aí. Se o beneficiário do Bolsa Família ou algum membro conseguir um emprego e a renda por pessoa subir para além da renda limite de entrada R$218,00, e até meio salário mínimo, o benefício não será imediatamente cortado. Essa família entrará na regra de proteção. Foi o que nós falamos. A família pode permanecer no programa por até 24 meses, ou seja, 2 anos, recebendo 50% do valor do benefício. Entenderam aí? Então, você que está ali querendo arrumar um emprego, eu dou um conselho. Vá trabalhar. Vá ali tornar a sua independência, certo? Se, porventura, você quer trabalhar e a sua renda per capita ficar maior do que R$660,00, você vai perder o Bolsa Família. Porém, você recebe o Bolsa Família, quer trabalhar e a sua renda ficar abaixo de R$218,00, você vai receber o valor completo do Bolsa Família. Se a sua renda per capita ficar maior do que R$218,00 e menor do que R$660,00, você está na regra de proteção, vai continuar recebendo o Bolsa Família, 50% do valor sem nenhum problema e com o seu emprego aí. Beleza? Agora, volte aqui para mim. Pois bem, verificamos aqui três pontos importantíssimos. Primeiro deles, se você quiser contribuir com o INSS, você recebe o Bolsa Família e quer contribuir com o INSS, pode contribuir sem nenhum problema que você vai continuar no Bolsa Família. Se você quer abrir um microempreendedor individual, quer se tornar um microempreendedor individual, pode abrir também. Agora, atente-se ao seguinte, quando você começar a empreender, se a sua renda ultrapassar R$660,00, aí você perde o seu Bolsa Família. Beleza? Tranquilo? E se você hoje recebe o Bolsa Família e quer trabalhar de carteira assinada, pode trabalhar também de carteira assinada. O que você tem que atentar? Se a sua renda per capita ultrapassar também R$660,00, você perde o Bolsa Família. Porém, se ela ficar abaixo de R$218,00, você recebe o Bolsa Família o valor completo. Se ela ficar maior do que R$218,00 e abaixo de R$660,00, abaixo de meio salário mínimo, você entra na regra de proteção, vai continuar recebendo o Bolsa Família durante dois anos pela metade. Entendido aí? Então compartilha com todo mundo, se inscreve agora em nosso canal e ativa o sininho de notificações. Valeu!